Glória a Deus, aleluia! É com a ajuda de Deus e a Igreja do Espírito Santo que agora eu vou postar esse essa parábola em mandade agora vamos ler essa parábola aqui mandada por Deus também e eu creio que o Senhor está me ajudando porque minha vista em mandade não é boa mas eu creio que se Deus ajuda a gente vai longe e eu peço que vocês se inscrevam no canal para esse canal ir longe porque isso aqui foi um voto que eu fiz a Deus é uma missão que eu estou cumprindo e agora eu vou colocar aqui no canal a parábola dos lavradores malvado Marcos versículo 12 e começou a falar-lhe por parábolas um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar edificou uma torre e arrendou-a uns lavradores partiu para fora da terra e chegado o tempo mandou um servo aos lavradores para que recebesse os lavradores do fruto da vinha mas este apoderando-se deles oferiram e mandaram embora vazio tomou-o a enviar-lhe outro servo e eles apedrejando-o feriram na cabeça e o mandaram-o embora tendo-o afrontado tornou-o a enviar-lhe outro e a este mataram e a um outro muitos dos quais a uns feriram e a outros mataram tendo-o pois ainda um seu filho amado enviou-o também a estes por derradeiro dizendo ao menos terão respeito ao meu filho mas aqueles lavradores disseram entre si este é o herdeiro vamos matêmo-lo e a herança será nossa e agarrando mataram e o lançaram fora da vinha que fará pois o senhor da vinha virá destruir os lavradores e dará vinha a outros ainda não este esta escritura a pedra que o edificador rejeitaram esta foi posta por cabeça da esquina isso foi feito pelo senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos e buscavam prenderam prendê-lo mas terminar terminam a multidão porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando-o foram-se glória a Deus glória a Deus saquei a parábola dos lavradores mal glória a Deus glória a Deus e mandarem peguem também as suas bíblias e leiam vocês leiam para entender melhor vocês pegam é a parábola dos lavradores malvados em Marcos 11 e 12 parábola do lavrador os lavradores malvados Deus seja louvado por isso de novo eu pedi para o senhor e eu o senhor falou para mim para mim ler essa parábola né então essa parábola que Deus mandou essa parábola que eu coloquei irmandade eu agradeço a Deus por esse momento e só o nome dele seja hoje eterno louvado glória a Deus irmandade agora eu termino o vídeo depois eu vou amanhã se Deus assim permitir vou colocar outro vídeo saquei é uma missão que eu estou cumprindo um voto que eu fiz e eu prometi para o senhor que sempre eu ia ler a bíblia e a colocar no canal então eu espero que Deus está me ajudando as pessoas então irmandade não repara aí o meu o meu estropeço não porque a minha vista também não é boa não é que eu não sei mas a vista não é boa né eu ainda vou porque esse óculos aqui está cada vez pior mas eu vou no oftalmo vou ver o que ele fala né para trocar esse óculos que ele está ruim então eu agradeço a Deus por mais esse vídeo que eu coloquei que Deus abençoe a cada um dos meus inscritos e ainda os que vão se inscrever meu Deus abençoe Senhor a cada um dando sabedoria meu pai para entender né para entender o que eu falo da bíblia né que eu não eu não exalto porque eu só sei mesmo ler se eu for falar for exaltar eu não vou falar por mim então a gente tem que falar pelo Espírito Santo no dia que o Espírito Santo me der exaltação aí eu exalto né mas por enquanto eu só estou lendo aqui então Deus seja hoje eterno louvado amém glória a Deus